Através desta canção E com outro homem a seu lado Deixando meu coração cruelmente desesperado Ela envenenou o meu pobre coração E partiu e foi embora e me fez esta julgação Por ela ser mulher falsa de ninguém tem compaixão Ela não ama ninguém e por ninguém sente paixão Se ela quiser saber como está meu coração Eu dou o meu endereço pra qualquer comunicação Na praça do desespero, na casa da solidão Na rua do sofrimento, na esquina da ingratidão